Bom, eu tenho uma novidade pra vocês, que é a nossa ceia de Natal lá na praça. Ano passado fizemos, foi uma bênção, e esse ano nós vamos fazer de novo. Será no dia 19 de dezembro. Na nossa página, PVU, Projeto Vida e Unção, já temos lá o evento. Vai lá, confirma sua presença, vê lá a lista das coisas que nós vamos precisar, nos ajude, vamos precisar de pessoas que estejam orando, intercedendo, vamos precisar de muita ajuda no dia, pra nos ajudar a cortar as coisas, a descascar as frutas, a cortar tudo. Vamos precisar de ajuda lá no momento da praça, lá de noite, pra estar organizando os juntamentos conosco, ali o momento do culto, o momento após o culto pra servir as coisas. Enfim, contamos com vocês em mais esse trabalho. De hoje até a data, teremos quatro evangelismos, onde o quarto será o dia 19 de dezembro, que é a ceia de Natal. Então, gente, fiquem atentos à nossa página, tudo que nós vamos postar, tudo que nós vamos colocar, compartilhe com seus amigos, pra que nós possamos a cada dia conseguir mais pessoas pra nos ajudar nesse trabalho. Tá bom? Estamos contando com você.